Em Teoflotone, um detente de 35 anos, ele foi socorrido às pressas e morreu na UPA, unidade de pronto atendimento, depois de ser agredido dentro da cela do presídio. É o Fantone Pesco que conta pra gente. É, Fantone, a vida carcerária não é brinquedo não. Você vai falar desse crime aí, por favor. Me comete em nota, a Secretaria de Segurança Pública e de Justiça e Segurança Pública informou que o detento Osmar Pinheiro Ramos, de 35 anos, ele foi atendido às pressas na cela onde estava recolhido do presídio de Teoflotone, levado à unidade de pronto atendimento, mas infelizmente não houve tempo de salvar a vida dele. O corpo foi encaminhado à IML de Teoflotone, foi examinado e liberado para a cerimônia de interro por parte da família. O Osmar Pinheiro Ramos, de 35 anos, ele estava recolhido ao presídio de Teoflotone há duas semanas, depois que ele foi preso numa ação da Polícia Civil, os policiais descobriram que ele estava em prisão domiciliar, então tinha que cumprir algumas exigências por parte da lei para essa prisão domiciliar, porém ele violou um desses requisitos e ele foi encontrado no carro em que ele utilizava, ele participava da partida de Tebol na zona sul de Teoflotone. E no carro em que ele estava foi encontrada uma pistola calibre 9mm, 76 munições, um dispositivo, um suporte para essa arma, inclusive, para transformá-la quase numa submetralhadora. Nós mostramos esse caso aqui no balanço geral da MG Record e aí o que aconteceu? O juiz da vara das execuções criminais determinou o recolhimento dele, a volta dele ao presídio e ele estava no presídio de Teoflotone aguardando o posicionamento da justiça. Porém, ele foi retirado já na condição de convulsão da unidade, foi levado para a UPA, mas infelizmente não foi possível salvar a vida dele. A investigação a respeito desse caso vai ficar por conta do procedimento administrativo da Polícia Penal, o procedimento criminal por parte da Polícia Civil para investigar quem e por que alguém praticou esse ato contra a vida do Osmar. E também vale ressaltar em comentários que é a segunda morte em menos de 90 dias. Em setembro nós tivemos a morte de outro detento do presídio de Teoflotone, que a Polícia Civil até agora não se manifestou nem o Estado sobre o que aconteceu com esse detento. E nós vamos aguardar também a manifestação sobre esse caso, Nicomedes.